Oi! Você já conheceu alguém que tem uma pele linda no rosto, super bem cuidada, mas que tem um colo não tão bonito, meio enrugadinho? Você já ouviu falar em placas de silicone para o colo? Será que é verdade que dormir de lado pode causar rugas? Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou demonstrar 5 dicas muito rápidas de como cuidar bem do seu colo para que ele fique com a pele viçosa e saudável, sem que aconteça o envelhecimento precoce da região. A pele do colo é uma pele que está sempre tão exposta quanto a pele do rosto. Está exposta ao frio, ao calor, ao vento, aos raios solares, à poluição e por isso precisa praticamente dos mesmos cuidados que nós temos com a nossa face. Mas nós ainda não temos esse hábito e não damos a devida atenção que a região do colo precisa. Além disso, fatores como o tabagismo e até mesmo a posição em que você dorme podem deixar o seu colo com uma aparência mais envelhecida, sem contar o envelhecimento natural da pele que acontece com o passar dos anos. Bom, então vamos às nossas dicas. A primeira dica é de sempre hidratar a pele do colo. Hoje em dia existem cremes específicos para essa região, mas se você não tiver aí na sua casa, não tem problema. Você pode utilizar o mesmo creme hidratante que você usa no seu rosto. A segunda dica é aplicar o creme hidratante realizando uma boa auto-lassagem na região. Para isso, você pode utilizar movimentos em círculo, trabalhe toda a região e movimentos de deslizamento de baixo para cima, também percorrendo todo o colo. A terceira dica é aplicar o mesmo protetor solar que você aplica no rosto, na região do colo também. A quarta dica é utilizar nossa famosa tronchinha de gelo com lenço umedecido, fazendo movimentos de baixo para cima. E a quinta e última dica é utilizar a placa de silicone para o colo diariamente na hora de dormir. Se você tem o hábito de dormir em decúbito lateral, Luana, o que é decúbito lateral? Decúbito lateral é deitado de lado. Então, se você tem esse hábito de dormir de lado, você fica amassando a região do colo enquanto dorme. Principalmente quando está muito frio, que a gente vai ficando mais encolhida na cama. E com o passar do tempo, isso vai marcando a região e piorando cada vez mais o aspecto da pele. As placas de silicone para o colo impedem que ao deitar de lado, a região seja espremida e fique marcada. Se você não tiver acesso a essas placas, você pode dormir abraçando um travesseiro para não esmagar tanto o colo. Ou simplesmente deixar o braço que fica aí em cima, estendido ao longo do corpo. Espero que vocês experimentem seguir essas dicas e depois me contem os resultados aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não for inscrita no canal, aproveita para se inscrever agora e também me seguir no Insta, arroba lua coelho 27. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo. Obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo.